A entrevista com o goleiro Darley, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo contra o Cruzeiro. O Darley que foi um dos destaques da partida do Botafogo contra o Operário, no empate por 0x0 no último sábado. Darley, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da ImprensaLivre.top. Darley, qual o tamanho da missão sua e do sistema defensivo do Botafogo de segurar um ataque com o Marcelo Moreno, William Potker, provavelmente ele possa estrear, e Sassá. Isso com a circunstância de que o Botafogo tem que pontuar em todos os jogos daqui para frente para sair da zona de rebaixamento. Boa tarde. A gente sabe que a equipe do Cruzeiro, independente de quem está jogando, é uma grande equipe. A gente sabe da qualidade dos jogadores que ali estão, mas a gente também sabe do nosso valor. Nossa equipe tem mostrado ali na parte defensiva que está bem equilibrada. E a gente espera fazer uma grande partida, como eu falo sempre, sempre em busca dos três pontos. Independente da equipe que vem jogar contra a gente, a gente sempre procura os três pontos. E não vai ser diferente contra o Cruzeiro. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati. Darley, o Botafogo em nove jogos como mandante, no primeiro turno, perdeu cinco. Para o segundo turno serão dez partidas no Estado de Santa Cruz. Dez decisões começando já na sexta contra o Cruzeiro. Em casa, você acha que o comportamento do time tem que ser de procurar sempre a vitória, independente do adversário? Com certeza. Como eu falei, sempre que a gente entra dentro de campo, é em busca dos três pontos. E não vai ser diferente nesses jogos que a gente vai ter dentro e fora de casa. A gente precisa muito de fazer um segundo turno bem mais forte que o primeiro. A gente sabe disso. E a gente vai procurar, juntamente com toda a equipe, com o professor, analisar tudo o que foi feito. E procurar estar sempre melhorando para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Darley, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Darley, a defesa do Botafogo é bastante sólida. E você voltou a fazer grandes defesas, grandes defesas. Mas o ataque perde chance de gol e mantém pouca bola no campo do adversário. De agora em diante, o Botafogo precisa de muitas vitórias. A cobrança interna do elenco deve aumentar? Doa a quem doer? Olha, a gente sempre se cobra, cara. Independente de estar ganhando ou perdendo, a cobrança ali é diária, tanto da diretoria, quanto da comissão técnica. Entre nós, jogadores, a gente se cobra demais. E como eu falei, a gente vai analisar tudo o que foi feito e procurar estar melhorando sempre, independente dos resultados. E isso a gente já vai procurar fazer contra o Cruzeiro. A gente sabe da importância desse jogo. Começar bem o segundo turno é muito importante para a gente. Porque a gente almeja sair dessa situação que nos incomoda demais. É muito ruim trabalhar desse jeito. E a gente vai sempre ali, que entrar dentro de campo, estar procurando fazer os três pontos. Agora a pergunta é do Igor, do jornal A Cidade On. Darley, você já passou por diversas situações dentro do clube. Sendo um dos líderes desse elenco, como tem sido a conversa com o grupo na questão do time ir em busca de uma recuperação neste turno? É um novo campeonato que se inicia ou os números ruins do primeiro turno podem pressionar ainda mais o elenco daqui para frente? A gente conversa sempre. A gente sabe que o clube vive de vitórias. O futebol é sempre vitórias, mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. A gente tem conversado bastante que a gente precisa fazer um segundo turno muito forte. Porque a gente almeja sair dessa situação, que é muito chata. E trabalhar com vitórias é sempre melhor. Corrigir os erros com vitórias é sempre melhor. Então a gente vai em busca disso, já nessa partida contra o Cruzeiro. E procurar fazer um segundo turno brilhante para deixar o Botafogo na Série B. E quem sabe poder sonhar um pouco mais alto se as vitórias vierem. Ok, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Darley, recentemente foi o Neneca com 83 jogos seguidos pelo Botafogo. Agora você atingindo 78 e podendo ultrapassá-lo. No seu caso em específico, o corpo às vezes dá sinais de cansaço por essa maratona toda? Já jogou com dores? Se preciso for, você pede um descanso ao Claudinei? Ou valeria qualquer sacrifício, principalmente agora? Cara, eu acho que vale qualquer sacrifício. Realmente são jogos desgastantes, um atrás do outro. Mas a gente tem o processo de recuperação também que o clube faz. Dá toda a estrutura para isso. Tem os profissionais que desenvolvem essa parte ali. E também na minha parte tem a questão do Kiko, que a gente está sempre conversando. Tem o fator do descanso também. A hora que tem que puxar mais, a hora que tem que diminuir a carga de trabalho. Porque o importante é o jogo. Então, cara, acho que chegou um momento que qualquer sacrifício vale. Acho que nenhum jogador dificilmente joga sem dor. E a gente tem que passar por tudo, cara. Independente de qualquer situação. E no meu caso, eu tenho uma recuperação muito boa, graças a Deus. E é isso, cara. É continuar trabalhando e tentando ajudar a equipe sempre que preciso. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio e TV. Darley, como se sentiu ao receber críticas alternando com os já costumeiros elogios da sua conduta no gol do Botafogo, durante uma fase que atravessou, como qualquer outro goleiro passa? Cara, a gente sabe que vai ter as críticas quando você não vai bem ou a equipe não vem bem. Os elogios também. Nunca fui subir tanto com elogios. E também as críticas também não me colocaram para baixo. Me fizeram com que eu trabalhasse mais. Tenho os pés no chão, não preciso de ficar escutando as outras pessoas. Eu sei do meu potencial, sei o que eu vim buscar aqui no Botafogo, sei o que eu posso ajudar. E quero continuar trabalhando ali para sempre que preciso poder ajudar. É coisa normal. A gente não é máquina. A gente está sujeito a erros, coisas que a gente não queria, né, cara? Mas é sempre ali. O mais importante é levantar depois de cada coisa e manter, né? Manter seguindo em frente ali para que as coisas possam acontecer melhores do que já foi feito. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Darley, foram quatro pontos conquistados nos últimos dois jogos. E agora enfrentará o Cruzeiro, que também fez bons jogos e resultados positivos sobre o comando de Felipão. Como fazer para manter essa boa sequência do Botafogo? É, continuar com os pés no chão e trabalhar bastante. A gente, como eu falei antes, a gente se cobra demais ali dentro do vestiário. A gente sabe onde que a gente quer chegar. Uma sequência de jogos bons nos ajuda demais pontuando sempre o que é mais importante nessa competição. E a gente precisa disso, né? Contra o Cruzeiro, uma equipe que vem de uma crescente muito boa. E a gente espera, como eu falo sempre, fazer os três pontos ali e dar sequência, né? A gente precisa ficar um bom tempo sem perder. Isso é muito importante para dar confiança para o grupo, para os jogadores. E a gente vai atrás disso. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Darley, Felipão disse que precisa de quatro vitórias seguidas nessa retomada do Cruzeiro. Qual mensagem você, como um dos jogadores mais experientes e identificados do atual grupo do Botafogo, pode passar para o torcedor acreditar que o time vai dar a volta por cima na CB? Olha, pode ter certeza que quem acompanha aqui dentro, né? Quem vê o nosso dia a dia, a gente está trabalhando bastante para sair dessa situação. E a gente vai fazer o possível ali para sair dessa situação. A gente pede que eles continuem acreditando que, com certeza, a gente vai dar o retorno ali dentro de campo. Não adianta ficar aqui falando, falando, porque a gente sabe que as coisas só se resolvem lá dentro. Então é isso, é continuar dedicando. A cobrança dentro do vestiário sempre acontece entre a gente. E a gente vai em busca de uma sequência para tirar o Botafogo dessa situação. Agora a última pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Darley, você tem uma média de um gol sofrido por partida na Série B. Precisa melhorar esse número para o time evitar o rebaixamento? E você é mineiro e foi formado no Atlético. Na infância, era torcedor da Raposa ou do Galo? Tem alguma história curiosa do tempo em que você era apenas um torcedor em Minas Gerais? É claro, a gente quer estar sempre melhorando essa meta. E vai ser muito importante melhorar essa meta para sair dessa situação que nos incomoda. Enquanto a torcida, eu fui criado ali no Atlético Mineiro, entrei com 12 anos. A família é bastante dividida. Tem vários torcedores do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Mas ali eu sou profissional, me dediquei muito com o Atlético Mineiro. E uma história curiosa, não chega a ser engraçada, mas o fato deu... De quando eu estava no Atlético Mineiro, com acho que meus 15 anos, fui no Mineirão assistir o jogo do Atlético Mineiro com meus colegas de clube. E estava o Darley jogando, né? E, tipo, lembro que o Mineirão, a torcida do Atlético Mineiro, lotava o Mineirão ali. E começaram a gritar Darley, Darley. Então, como o nome é parecido, né? Darley, Darley. Eu já me imaginei ali dentro. Então, aquilo ali, para mim, era sensacional, sabe? Escutar o nome dele sendo gritado, imaginando eu podendo jogar com aquela torcida toda, gritando o meu nome também. Sou grato a Deus, né? De ter me abençoado, de ter me tornado profissional. E é uma lembrança, assim, que eu tenho daquela época que eu vivi no Atlético Mineiro.